Como eu faço o suco de caju? Olá, eu me chamo Luiz, sejam todos bem-vindos ao meu canal E hoje, gente, vou estar fazendo o suco de caju aqui, ó Mas antes disso, se você ainda não é inscrito, se inscreva-se no canal Ative o sininho de notificação pra você não perder nenhum vídeo Curte, comenta e compartilhar E já dá uma olhada nas castanhas, ó, gente Que tá aqui Castanha de caju Para torrar E é isso, gente, ó Tá aqui Vou fazer na parte da tarde Cheguei agorinha Já vou colocar o meu almoço quase três horas aqui Eu acho que é quase três horas Vou estar montando o meu prato, vou mostrar pra vocês E aí, o almoço, gente, ó Duas, não, mentira Três colheres de arroz, abóbora Aquele machixe que parece um giló Cozinha dentro do arroz Bastante couve Asinha de galinha E é isso E é isso Bora almoçar E agora vamos ao que interessa Quando eu faço suco de caju Primeiramente, temos que ter o caju Brincadeira da parte, gente Só tem uma panela de pressão aqui disponível Então eu vou colocar água nessa panela de pressão Não muito, tá? Deixa eu ver Ó, esse tanto d'água aqui E aí vamos para a parte do fogão Bora comigo Na parte do fogão, gente Vocês vão ver aqui, ó Aqui que tudo acontece Vamos colocar água Para esquentar Meu caju Vou dar uma olhada Estava dando faxina, né? Vou tirar essa parte aqui, ó E aqui também Foi onde machucou Então eu vou tirar, gente Esse aqui eu já lavei Esse aqui eu deixei na geladeira também, ó Ó, que dor Ixi Menino O negócio tá ficando ruim Esse daqui eu não vou usar, ó Vou guardar Então vai ser dois cajuzinhos só Meu amor Isso aqui vai ser pouco Vamos lá no pé comigo Ver se tem mais caju Enquanto isso, água vai aqui dentro E bora, né, gente? Porque A gente quer tomar um suquinho de caju Mas só aqueles dois ali Não vai valer muita pena não, né? Menina, porque eu tô fazendo economia de gás, né? E o gás A gente tem que fazer conta A propósito Quanto que é o gás aí na tua cidade, gente? Conta aí pra mim E de que cidade você tá vendo esse vídeo? A luz aqui bem melhor, né? Tem um cajuzinho ali, ó Como eu vejo aqui Gente, esse negócio cresce muito rápido Uma amarelinha ali que eu vou tentar arrancar Vou tentar arrancar Vou colocar vocês aqui Então vou indicar Vou indicar vocês Esse vídeo também A vida como ela é E aí Tá escuro, né, gente? Mas é o que temos para hoje E aí E aí E aí E bora lá E bora lá Não tá muito bom A gente partiu, né? Vamos correr Aqui a panela tá onde? A panela tá no fogo Bora ver Quase voltando de boa pra fora Deu tempo Mas ó Tá assim Não sei o porquê Não sei o porquê Vou ver Se dá pra reaproveitar Tirar Tirar E aí Vamos ver Ele dá, ó Tá bem cheiroso E aí Aqui, gente Ó Vou colocando Cortando ele Colocando aqui Na água Vou pra vocês verem Ó Pegar ele assim Se você faz de outro jeito Coloca aí nos comentários Pra mim Que eu vou amar aprender O jeito que você faz também Aqui eu vou picando Essa partidinha preta Aqui eu já lavei Ó Isso Pra mim E é isso aqui, gente Ó Aquela partidinha Que eu não tirei, ó Já dá Aquela E isso daqui Ficaram as castanhas Gente, ó Castanhas Que depois Vou ver se eu toco Essa partidinha Tá corrida Esse aqui eu não vou aproveitar Porque eu não sei, ó Esse negócio aqui Esse negócio aqui, ó Eu prefiro Vou ter açúcar E aí eu vou deixar Ferver Olhazinha de pau Feita aqui mesmo Vou deixar isso aqui Daquela fervida, gente Ó Pra vocês verem aí E isso aqui E isso aqui eu já vou colocar Aqui tá o nosso suquinho pronto Ficou assim, ó Ficou assim, ó Cremosaço Agora eu vou colocar na jarra aqui Ó Tenho esse tanto d'água aqui Os três dedos aqui d'água E tá aqui o nosso concentrado Não vou colar Ele vai do jeito que tá, ó Ó Ficou assim Amores, ó Ficou assim o suco Bem forte, tá Quando for tomar Só misturar com um pouco mais de água E é isso, gente E aí O que vocês acharam? Vou experimentar um pouquinho, né Ó O suco ficou bom Não ficou com Do outro jeito que eu fazia Ele ficava com muita cica E desse jeito ficou, ó Bem legal Então esse foi o vídeo de hoje Se você gostou Não se esqueçam de se inscrever no canal Ativar o sino de notificação Pra não perder nenhum vídeo Fique com Deus E até o próximo vídeo Fui Fique com Deus